Alessandro Kipoli Revisorreo 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 Eu adoro cinema. Adoro, como foi dito, tudo que tem a ver com som, imagem, tecnologia, todas essas coisas. E, mais ou menos há cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, eu percebi-me que, dos filmes todos, dos efeitos especiais que eu via no cinema, a maior parte desses efeitos especiais, os mais interessantes, utilizavam uma técnica chamada sistemas de partículas. E o que é que são esses sistemas de partículas? Na realidade é uma técnica utilizada em computação gráfica, em que se cria milhares ou até mesmo milhões de pequenos pontos, e que depois todos estes pontos juntos criam a ilusão de coisas como fogo, fumo, pó, tempestades de areia, chuva, pó de fada, todas essas coisas. Por exemplo, imaginem esta explosão que poderia aparecer em qualquer filme de Hollywood, na realidade utiliza esta técnica, ou seja, cada grão de pó que vocês veem ali do fumo, tudo isto são milhares ou milhões de pontos. E na altura, quando eu me apercebi disto, como eu sempre tive uma paixão muito grande pela área do som, pensei, não seria fantástico se nós utilizássemos isto para criar som? Tipo, milhares de sons, de forma a criar a ilusão de algo fantástico. Mas foi só uma ideia, como aquelas 500 mil ideias que nós temos ao longo da vida e que não fazemos nada para as concretizar, e o tempo foi passando. Há cerca de 4 anos atrás, mais coisa, menos coisa, eu tinha acabado o doutoramento e ainda ninguém tinha pegado propriamente nesta ideia de utilizar sistemas de partículas para som, e como cromo informático que sou, porque esta cara não engana ninguém, resolvi começar a escrever o meu próprio código, começar a criar o meu simulador de sistemas de partículas para som, e assim foi, comecei a programar tempos livres, a fazer algum código, e 70 mil linhas de código mais tarde, então tinha o meu simulador de partículas, que vocês veem aqui, em que cada um daqueles pontinhos que vocês veem ali a mexer corresponde a um som diferente em movimento. Mas, para que é que serve isto tudo? Sim, é muito bonitinho, tem assim umas coisas engraçadas, mas para que é que isto serve? Da mesma forma que, ao nível da computação gráfica, nós não queremos que o animador tenha que animar cada gota de água, ou cada grão de pó, ou algo desse género, e criamos estas partículas para que o computador crie estes pontos todos e que trate desse trabalho todo, a ideia é aplicar a mesma coisa ao som. Ou seja, hoje em dia, se eu estiver a trabalhar numa grande produção, imaginem um filme que tem uma batalha épica, o que vai acontecer é, vai haver um sound designer ou um sound effects editor que vai querer recriar o som daquela batalha. E, agarrando na sua biblioteca de sons, onde tem milhares de sons dos mais diversos tipos, e vai buscar uma explosão aqui, outra explosão ali, umas metralhadoras aqui, uns tiros ali, uns gritos ali, a explosão que ainda agora soou aqui, passado 30 segundos, vai soar ali e vai fazer tudo isto. E, se for uma grande produção, em que haja dinheiro e que haja tempo, provavelmente o sound designer pode passar, se calhar, uma semana a trabalhar em tudo isto e talvez juntar 20 sons em simultâneo para recriar o som de uma batalha épica com milhares de guerreiros a lutarem de si. A vantagem do software é que eu posso agarrar no software e dizer eu quero criar 10 mil sons ou 100 mil sons espalhados por um quilómetro quadrado. Posso ir à minha biblioteca de sons buscar 300 sons de guerra que eu tenha lá para servir como base para a minha simulação. E o software criar, então, toda esta batalha, não com 100, mas com 100 mil ou com 10 mil, e, desta forma, ter algo muito mais realista, muito mais orgânico e em muito menos tempo. E, como tal, poder criar, por exemplo, sons como uma cidade no século XXV. Ou um iceberg a partir-se. Ou o som de uma batalha aérea na Segunda Guerra Mundial. Tudo isto de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. Mas, convenhamos, qual é que é a probabilidade que este software, essencialmente, embora possa ser utilizado em pequenas produções, a grande mais-valia dele é poder ser utilizado em grandes cenas épicas, em grandes filmes épicos. Mas, qual é que é a probabilidade de um estúdio de Hollywood que esteja de volta de uma superprodução ir utilizar um software criado num país assim longínquo, de um indivíduo que mora numa cidade que ninguém conhece de lado nenhum? Comenzamos, a probabilidade é muito, muito baixa. Mas, eu acho que, às vezes, na vida, nós temos que ser um bocado ingênuos ou um bocado convencidos, do ponto de vista. E achar que, se nós fizermos algo, aquilo que nós queremos fazer, haverá alguém que vai dar valor e que poderá utilizar o fruto do nosso trabalho. E, assim foi, eu continuei a trabalhar, independentemente de saber se havia estúdios interessados, se há uma vez algum estúdio por onde alguém que batesse com a cabeça na parede e que se lembrasse de utilizar o software. E acreditei e continuei a trabalhar. Há cerca de ano e meio, mais coisa, menos coisa, ia haver uma conferência em Los Angeles, uma conferência de áudio em que eu ia participar e, algumas semanas antes de eu ir à conferência, resolvi mandar meia dúzia de e-mails para estúdios de Hollywood, para pessoas que eu não conhecia de lado nenhum. E, na prática, o que eu dizia no e-mail era eu estou a trabalhar nesta área, é uma tecnologia que pode ser particularmente interessante para grandes produções e daqui a algumas semanas vou estar na vizinhança, se estiverem interessados em saber mais, digam-me qualquer coisa. Eu tive a sorte de rapidamente ter tido algumas respostas. Um dos primeiros estúdios que me respondeu foi o Skywalker Sound, a empresa de som criado pelo Jorge Lucas a quando da Guerra das Estrelas e que provavelmente hoje em dia é o maior estúdio de pós-produção áudio para cinema, que me convidou a ir dar uma palestra às instalações deles, no Skywalker Ranch, que ficam ligeiramente a norte de São Francisco. E, nos meses seguintes, acabei por dar palestras nos vários estúdios de Hollywood, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures, Sony Pictures, Fox, Pixar, Pinewood Studios em Londres, entre outros. E, como podem imaginar para alguém que adora cinema, ir a estes sítios, conhecer os bastidores dos estúdios, conhecer algumas pessoas, algumas lendas que eu já conhecia de ver os making-offs, que gente de croma vê. E é fantástico ir lá conhecer lendas como, por exemplo, o Ben Burt, que criou os sons da Guerra das Estrelas, ou então o Mark Mangini, que é daquelas pessoas que, em dois minutos, nos faz sentir como nos conhecesse a vida toda. Para vocês terem uma ideia, o Mark Mangini ganhou o Oscar este ano com o filmado Max. Eu mandei-lhe um e-mail a dizer parabéns pelo Oscar, e ele respondeu-me, ah, eu estava tão nervoso, estavam-me a pilha de nervos. E o fantástico é que nós estamos sempre à espera de Hollywood, uma comunidade muito fechada, os egos, as estrelas, aquelas coisas todas. E a realidade é que, sim, há pequenos pormenores em que vemos que não é tão aberta quanto isso, por exemplo, só para entrar nos estúdios, controle de passaportes, tetro de metais, o nome tem que estar na lista das pessoas autorizadas, essas coisas todas. Mas, na realidade, vamos encontrar pessoas, pessoas extremamente fantásticas, fora de série, muito simpáticas, e que estão lá porque querem saber mais sobre o nosso trabalho, e é algo verdadeiramente fantástico, sem ver que não há egos, não há grandes dificuldades, porque há alguém que vem de um sítio qualquer que eu nunca ouvi falar, e isto é fantástico. Hoje em dia, o software está a ser testado em todos estes estúdios, já começaram a sair alguns filmes. Um dos últimos filmes a ser lançados, que utilizou o software, foi precisamente o Batman vs Superman. Para além disso, houve outros filmes que utilizaram o software, Steve Jobs, entre outros. E, para terminar, só três pequenas notas que eu acho que são importantes. A primeira nota é usem as vossas paixões, ou seja, juntem os vossos hobbies com o vosso lado profissional, utilizem a vossa paixão, que é um combustível fantástico para o vosso trabalho. A segunda é apontem para as estrelas, sonhem alto, acreditem, não tenham medo de sonhar, como lhamos, uma vida sem sonhos é uma vida um pouco sensual. E, por terceiro, sem lugar, trabalhem para chegar aos vossos sonhos. Porque, acima de tudo, os sonhos dependem, essencialmente, de vocês. Trabalhem, sim, há mais notícias, é preciso trabalhar muito para realizar os sonhos. As boas notícias é que os sonhos dependem, existem vários fatores, mas, acima de tudo, o fator número um é o vosso trabalho. Se vocês trabalharem para realizarem os vossos sonhos, garantidamente, vocês vão ter boas probabilidades de lá chegar. Por isso, juntando estas três coisas, se vocês juntarem as vossas paixões, os vossos sonhos e o vosso trabalho, tudo junto, não só vão poder dar o melhor que vocês têm para dar, mas, para além disso, vão ser muito mais felizes. Obrigado. Aplausos Obrigada.